Então, Danilo, você vai mostrar algumas trilhas de filmes para a gente, certo? É, falar um pouquinho de alguns riffs que apareceram em filmes que são legais de mencionar, de tocar, algumas curiosidades. Vamos falar de algumas doideiras aí, né? Legal, podemos começar, então? Vamos lá, o que você... Melhor tocar e o pessoal diz que filme é, tem alguns bem fáceis. Acho legal. Tem alguns óbvios, tem alguns mais escondidos. Primeiro é fácil, vamos começar. Então, o ruidinho na minha guitarra, eu espero que não incomode tanto. Quando toca, sobe. Então, vamos lá. Muito bom! Eu sei! É Gunis! Gunis! Não, não! Certa a resposta! Eu já coloquei, já respondi sem falar nada. Está aqui a resposta. Na mão! O Zoio do Tigre. É o Zoio do Tigre, traduzido em português. Essa música não ia para o filme, era para ser Another One Bites to Dust. Incrível, né? E acho que não ia ter nada a ver, acho que essa casou perfeito para o filme. Ô, Brancão, chegou uma mensagem no chat aqui. Acho que voltei. Maurício R. Não, ele já está conectado, Edivaldo. Beleza, beleza. Só para avisar. Daqui a pouco você entra, Maurício. Fala, Maurício. Essa música não foi encomendada para o filme? Foi. Não, o Danilo estava contando. A intenção dos produtores, do diretor, era ter o Queen. E aí, era Another One Bites to Dust, a música ia entrar. Mas eu acho, Danilo, que é aquilo. Talvez a gente tivesse essa mesma impressão hoje. Que a Another One Bites to Dust combinasse com aquela cena. Vai saber. É, diz que quando chegou para o Survivor fazer a música, a cena já estava com a música do Queen editada. Olha. Inclusive, jamais saberemos qual seria o resultado se a música estivesse lá. E o Queen recusou. Essa música também, ela tem... Não vou dizer que é uma música de reuso, mas tem uma música do próprio Survivor, chamada Youngblood, que é igualzinha. Ah. Ah. Os caras vão fazer de Ancestia. Quer cantar, Maurício? Vai, canta aí, Maurício. Vai, canta. Está sem áudio. Ah, Maurício, está sem áudio. Não quer falar com a gente? Opa. Correria, bug, pau, reiniciando modem, troquei de note, fui correndo no outro cômodo pegar o note da Lígia, pedi para ela me ajudar. Agradeçam a ela. Não, está tranquilo. Obrigado, Lígia. Obrigado, Lígia. Vamos lá. O Danilo está tocando as trilhas aqui para a gente. Opa, vamos continuar. Tentar deixar o Danilo na principal aqui. Vamos para uma. Essa aqui ninguém vai adivinhar. Ela, bom, não sei. Vamos lá. Que filme que aparece? Vai, Maurício. Olha a coincidência. Ou não, né? Não sei. O Maurício me falou que a gente vai colocar essa música como pauta na sexta-feira, velho. Ah, exato. Exatamente. A gente vai falar da letra dela, porque a letra é muito interessante, né? Sim. Agora, de que filme ela faz parte? Exatamente, eu não sei, porque eu acredito que deve antecipar em mais de um filme, inclusive. Tem mais de um filme. Tem dois bem legais, assim, para mencionar que aparecer. Moisés falou Shrek. Tem no Shrek? Tem no Shrek. Shrek terceiro. A Branca de Neve mata os passarinhos lá cantando. E ela aparece na Escola de Rock também. Na Escola de Rock. Na Escola de Rock é engraçado, porque eles meio que imploraram para o Led Zeppelin para deixar a música. Tem a filmagem do elenco todo pedindo para os caras para liberarem a música. E libera dez segundinhos, assim, quase nada. E não tem, ou vai ter num do Thor, uma coisa assim, que teve um trailer até, o pessoal tocou? Tem um tempo, tem uns meses já. Ah, não sei. Algum do Thor? Acho que teve, não me lembro. Posso estar confuso, mas acho que é algum do Thor, pelo menos num trailer. Não sei se vai estar no filme, em si. Pô, legal. Se tiver, aí eu assisto por causa da música. Isso é curioso ver o pessoal, porque diz que o Led Zeppelin é muito chato para liberar as músicas para filme, embora eles tenham liberado já bastante coisa até. Mas o elenco pedindo, o Jack Black pedindo lá para aparecer, é uma cena legal. E no Shrek é mais legal ainda, né? O Virgínio comentou aqui, que aparece no Thor, Maria Fernanda falou isso, Thor de rock. Então, Thor Ragnarok. É, no Ragnarok, né? Acho que no Thor Ragnarok, sei. Vai tocar de novo? Então, ó, já fica a dica aí, sexta-feira a gente vai falar da letra dessa música, né? Isso. E a turnê que eles fizeram, passaram lá pela Escandinávia e tal, tem a ver. Thor Ragnarok. Então, foi à toa que escolheram a música. Inclusive, falando em Ragnarok, tem uma série da Netflix, que acabou de sair a segunda temporada, eu estou acompanhando, né? Eu tinha visto a primeira. É muito legal, cara. É interessante sobre mitologia nórdica, germânica, só que do ponto de vista atual e adolescente. Algumas coisas chegam a ser bizarras que eles fazem. Qual que é a expressão correta, Maurício, quando você torna algo atual, moderno? É releitura? Não. Agora não vou conseguir lembrar. O que que é? Da onde que está indo para onde? Antigo, ficando novo? Do passado e tornar com referências modernas. Ah, não sei não. Se eu pensaria em releitura, repaginada. Não, não, não. Descansa. Não é isso. É outra coisa. Vou lembrar depois. Mas, enfim. Algumas coisas são meio bizarras até, mas é legal a série. Eu recomendo para quem gosta do tema. E o LED tinha muita influência de história, tudo. E gostava de fantasia também. Misturava tudo, né? Do Tolkien. Misturava tudo nas letras, né? Sim. É, porque está tudo interligado, né? A obra do Tolkien, ela é toda inspirada já nessa mitologia nórdica, né? Então, uma coisa leva à outra. É verdade. Agora é só usar nos filmes do Thor mesmo. Usar. Para fazer as trilhas. Vamos lá para a próxima? Vamos mais uma. Essa é legal. Fácil de saber também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 pela primeira vez, e falei, meu, não é possível, a guitarra é minúscula. E na mão dele parece enorme, parece um... É minúscula. A razão é exatamente essa. O Corrêa comentou aqui, herói de brinquedo, mas não é esse, esse é outro filme. Em português é o último grande herói, a tradução, Last Action Hero, mais ou menos. É o último grande herói. E a primeira música, Big Gun, foi um sucesso. A segunda que ele tocou é do Megadeth. Megadeth. Angry Again. Angry Again. Olha que loucura, hein? Não, esse som é demais, cara. Essa época do Megadeth, você é louco. Mas olha que loucura, eu falei e acertei na mosca. Então, o Angus tem 1,57. Caramba! O Arnold tem 1,85. São quase 20 centímetros, 30 centímetros de diferença entre os dois. Montar o mal no colo do Angus, assim, não dá o Arnold Schwarzenegger. Sem contar a largura, né? O Arnold deve ter de ombro quase a altura. Tem uma foto muito bacana do Conan, né? Ele do lado do... O Arnold Schwarzenegger do lado do Bombata. Vocês lembram do Bombata? O Bombata e do André o Gigante, né? Tem alguns grandões, né? Fazendo ele parecer pequenininho. 2,5 metros e 2,10 metros de altura. 2,10 metros de altura. O André o Gigante é uma referência de um personagem da Capcom, inclusive, que entrou para o Street Fighter, já voltando ao assunto de jogos. Angus. Que legal. Tem uma cena do Angus legal que ele arruma uma briga no show, que ele briga com o cara, ele dá um tapa no cara, e ele fala numa entrevista que ele já tinha... O cara parece estar com uma cerveja nele, ele brigou com o cara e ele desceu para ir para a porrada, né? Ele fala. Só que aí ele fala, quando eu desci, eu vi o tamanho do cara, aí não dava para voltar atrás. Aí ele dá um tapa e sai, né? E sobe no palco de novo. Foi corajoso o baixinho. Foi. Tem mais? Mais uma. Mais uma. E nesse dá para comentar até uma coisa legal do Último Grande Herói, mas eu vou tocar primeiro. Esse não vai ficar tão legal sem a bateria, mas dá para tocar. Mão! Mão! Quando? Mão! 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 Esse dá para saber, se for metaleiro tocando, aí toca aqui, né? Boa, boa. Esse é fácil. Ah, já acertaram. Ah, com certeza. Esse é legal que no Último Grande Herói tem uma cena muito legal que até eu mandei para o Daniel, o Daniel deu risada, né? Que é o pôster do Exterminador com o Stallone. Porque uma hora que eles entram na Blockbuster e tal, é um universo paralelo, ele olha e vê o pôster do Exterminador com o Stallone. E aí ele olha e fala assim, mas o que eles veem nesse cara, né? Ele dá uma tirada no Stallone. Péssimo ator e tal. Ele fala uma brincadeira dessa, né? Exatamente, exatamente. É, na verdade, aquele pôster que tu mandou é dentro do mesmo filme, né? É do Último Grande Herói. E essa que você tocou agora é o quê? E o Club Mine do Terminator 2, né? Isso, isso. Essa... Desculpa. Também tem a cena do ar no final do clipe, né? Os caras saindo do show, aí dão a encarada, aí ele encara o Axl Rose e tal, né? Essa, o pessoal acha que foi feita para o filme, mas ela já tinha alguma coisa feita antes. Ela já estava quase pronta. Estava a caminho. Estava a caminho. Aí encomendaram para o filme, eles, ah, vamos pegar essa e colocar lá. E terminaram a música e colocaram lá no filme. Casou muito bem. Deu muito certo lá com... É, não, mas também, sabe? Aquelas cenas, né? Cenas que o Arno vem a milhão com a Halle Davis e voa, assim... Combina muito, né? Eu gosto... E o caminhão atrás, você adora fazer. Ele pega a doze, assim... O negócio marca, nossa, a mente, né? Combina muito. É um riff que pega, né? Essa música é do Use Your Illusion 2, né? Não é? Use Your Illusion 2, não é? Não é do... É do 2, eu acho. É muito louco. Eu estava lembrando essa semana com o meu amigo lá de Santos, com o Denilson, né, cara? Que era meu amigo de infância, adolescência. A gente começou a curtir som junto e tal. E eu sempre conto do dia que a gente foi comprar o Use Your Illusion. Estava saindo, lançamento no Brasil. A gente queria ser os primeiros da cidade lá de Santos a ter o disco. E a gente foi para a porta das lojas americanas, que era o único lugar que ia ter. A gente cabulou aula, como se diz, né? E de manhã cedo, a gente estava na sétima série, fingimos que fomos para a escola e fomos para a porta da loja americana logo cedo. Ficamos sentados esperando abrir para comprar os discos. E está fazendo 30 anos agora, velho. Cara, é muito tempo, mano. É inacreditável. Passa muito rápido. 30 anos. Eu tenho que falar uma coisa aqui que eu fui cobrado por um aluno meu. Ex-aluno meu e ex-aluno do Daniel. O Daniel vai lembrar do Leonardo Reiter. Opa, o Reiter? Claro que eu lembro do Reiter. Ele está esperando. Eu falei, quando você me perguntou sobre o riff de From the Belt. Eu falei, pô, não sei, mas isso tem cara do James. Aí ele me mandou, ele falou, isso é do Cliff Burton. E é do Cliff Burton o riff de From the Belt. Tem ritos antes do Cliff no Metallica, já tocando esse riff. Faz sentido até, porque tem essa sonoridade da época do Cliff, né, cara? É aquele peso bem bom. Inclusive isso aqui... É o baixo. Não é a guitarra. Então é bem a característica dele tocar, aquela mão pesada dele, né? Cliff era sensacional. A banda tinha outra sonoridade com ele. É, exatamente. Por causa do Cliff eu comecei, na época que eu toquei baixo na banda, ao invés de só guitarra e vocal, né? Por causa do Cliff eu saia enfiando distorção no baixo pra todo lado, cara, uma época. Por causa do Cliff Burton. Ele causa essa... Na boa, cara. Eu saia enfiando distorção pra todo lado mesmo. Tipo, não, tudo bem, intervalo, beleza. Eu ligava a distorção, enfiava lá, uma distorção zona. Nossa, cara. Maravilhoso. Eu acho legal ver alguns baixistas ficam horrorizados, né? Quando vê bandes, né? Aí eu mando o Cliff Burton. Porque ele fazia isso aqui. O baixo, né? O cara ficou horrorizado, né? Pô, isso não pode. Não como que ele faz. Fiz isso hoje de tarde aqui, ó. Olha o resultado que ficou essa palheta aqui. Nossa. Hoje de tarde eu passei e fiz isso aqui. Fiz isso no palheta, né? Da hora. Então é isso aí, né, Danilo? Sim, tinha esses... Esses riffs aqui pra hoje, pra tocar de filmes. Depois eu trago mais doideiras aí pra gente... Valeu, Bruno. O Alan gostou. O Alan gostou da live da semana passada. Falou, foi muito boa a live. Ele que sugeriu a pauta dos games. Valeu. Gostou do Doom? Adorou. Ele ficou o programa inteiro esperando naquele momento. Então, só pra... Esse som parece quase que uma mistura perfeita de metálica com Iron Maiden, né, cara? Sabe o que que me vem na cabeça com esse riff? Me vem o Testament. Eu não sei porquê, mas... Vem muito o Testament na cabeça, assim. Testament é da hora também. Trashão. É. Bay Area. Eu tenho uma... Eu tava tirando o riff de Kubi Mime. E tem uma música do Testament chamada Electric Crown. E eu não consigo desassociar os dois, né? O Electric Crown aqui, né? Aí eu já tava misturando as duas, né? Aí eu comecei agora... Agora eu não consigo desfazer isso da minha cabeça. Não consigo... É o mashup eterno que ficou na tua cabeça, né? Eu não consigo tirar as... Separar as duas agora. É que eu gosto bastante do som do Testament, aí eu fico associando essas... Mas quando eu ouço o som do Doom, vem os riffs do Testament na cabeça mesmo. É muito próximo mesmo. Metálica também. Sim. Legal. Obrigado, Danilo. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a todos. Valeu, Danilo. Uma vez aí a participação do Danilo, que é o nosso guitarrista de plantão aí das terças-feiras, sempre trazendo aí alguma sonzeira pra gente. Boa noite, Danilo. Introvisando aqui ao vivo, que não é fácil, né? Ah, eu gosto, é. Tá aí o Instagram do Danilo, que a gente quer te seguir, ó. Mandando um... Uns oitop aí pra fechar. Pra fazer a trilha. Lagrange, né? É. Essa tá em filme também, tem no Armagedon, né? Aí ele faz demais. Quando tu deixar ele aí, vai a minha noite. Fica aqui, vai, vai. Vocês ficam conversando. Eu gosto de ficar aqui na espera, porque vocês ficam conversando e ficam fazendo trilha sonora. Você tava falando do Roger Watt, eu tava lá. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Fica brincando. Se ele deixar... Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, na próxima eu deixo você sem imagem, mas deixo o teu som ligado, aí você conseguir na trilha. Vou fazer na trilha. Demorou. Boa. Só pro passe. E o Godfather, você consegue improvisar agora? Vamos ver se eu lembro. Peraí, eu tô indo de cabeça agora. É bonito. Nunca tirei. Nunca tirei. Pronto, Bruna. A Bruna tava falando aqui que tava faltando. Bruna, eu tiro com calma e foco numa oportunidade em que eu tenha tirado a música. Eu não tirei esse riff. Cara, é incrível as referências. Eu lembro, ouço essa música, né? Eu lembro da minha mãe, quando eu era moleque, ela cantava uma versão em português, cara. Fale baixinho e me envolva com carinho. Que forte, confesse o seu amor. Legal. E antes eu saber o que que era. Aí depois, quando eu fui ouvir, eu falei, aquela música que a minha mãe cantava. Tem uma versão instrumental. Os caras fizeram uma música instrumental da música que a minha mãe canta. Como assim, né? Fale baixinho e me envolva com carinho. Brasil é ótimo nessas coisas. Tem alguma versão gravada disso em português, né? Sim, sim. Tem alguma coisa muito antiga. Vou tirar com calma depois o tema. É até legal tocar temas, né? De, 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 de... De, 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 de... De, 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 de... Sugirei, hein? Pode ser a próxima, hein? Pode ser, com temas... Já tem muito tempo. Porque aí, a gente entra no lance que eu tava falando com o Alexei, numa das sextas-feiras aí. Que é diferente. A trilha sonora, quando é composta para o filme, é uma coisa. E quando é uma música de uma banda que foi encaixada no filme, né? É. Às vezes a banda até pode ter composto para o filme, mas é diferente quando a trilha é a trilha incidental do filme. Que tá rolando ali embaixo da cena, né? É. É muito legal. Já é feito pra isso, né? Já tem... Tem... Tem o caso do Jimmy Page, né? Do Desejo de Matar 2. Que ele fez a... Exato. A trilha, né? Aí é diferente. É outra pegada. Beleza. Valeu, Danilo. Ó, o Ronaldo aqui tá dizendo que você é o gênio dos gênios na guitarra. Obrigado, ó. Obrigado mesmo. Eric Clapton ficou com inveja de você. Porra! Agora os caras vão pichar, né? Danilo Sgard, né? Sgard. Apareceu nas ruas de São Paulo. É muita pretensão. Danilo maior que Eric Clapton. Nossa! Boa! Bocato. Bocato com dois Cs. Com dois Cs. Não parente do trombone. Você viu que eu coloquei aqui no nome, Danilo? Não parente. Não parente do trombone. Hoje ninguém perguntou, hein? Hoje não perguntaram. Eu não tô acostumando. Valeu, Danilo. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu.